Essa é a Vanessa, tá? Ela está desaparecida desde o dia 11 de agosto, depois de uma briga com o ex-marido. A polícia faz buscas. Até agora, o caso é um mistério. Eu vou conversar com a irmã da Vanessa, a Genilda Rodrigues da Silva. Tá ao vivo comigo aqui, no Balanço Geral Manhã. Genilda, bom dia, obrigado pela sua participação. Já são duas semanas de muita angústia, né? Qual foi o último contato que você teve com a sua irmã? O último contato foi no dia 8. Já à noite, anoitecendo, eu liguei pra ela, né? Dando informação, porque ela foi pra minha mãe. E nessa vinda, eu ligava e mandava mensagem e eu respondia. Eu resolvi à noite a gente tentar ligar de novo. Quando eu liguei, ela disse que estava um pouco cansada. E mais tarde, falava comigo. Então, eu esperei esse intervalo, né? Pra poder ligar pra ela. E falei, não, vou deixar ela descansar mais um pouco. Quando eu fui ligar, mandando mensagem. Às vezes, eu vim só mandar mensagem. Fui mandando mensagem nos dois dias, mandando e não respondia. Decidi ir no domingo na casa dela. Só que no domingo não deu, porque como eu tô gestante, tava muito enjoada. Falei, meu esposo tá muito estranho. Ela não atende, nem ligação, nem nada. E isso, eu vim da residência na segunda pela manhã. Quando eu cheguei lá, já me deparei com várias pessoas pedindo pro esposo dela, né? Era pra dar conta dela, e ele fez alguma coisa com ela. E já veio todo mundo pra cima de mim, falando que ele tinha matado ela, que ele tinha que dar conta dela. Imediatamente, procurei a polícia civil pra fazer a ocorrência. Peraí, quem chegou pra você falando, ele, o ex-esposo? Não, quem chegou falando pra mim foi os vizinhos, falando que ele tinha matado. Falando que ele tinha matado. Ela fez isso. Ela tava pedindo socorro à noite demais, e chamaram a polícia. A polícia passou até o local, deu uma paradinha, ninguém saiu, foi embora, né? E chamaram de novo, isso entre meia-noite, uma hora. De novo, começou ela a pedir socorro. Chamaram a viatura, a viatura veio, fez a mesma coisa, só deu uma paradinha na porta, não saiu ninguém de novo, eles foram de embora. Ô, Genilda, ontem, inclusive, o delegado responsável pelo caso conversou com a gente, participou ao vivo aqui do Balanço Geral Manhã também, e disse que a polícia trabalha, inclusive, com a hipótese de um feminicídio. Infelizmente, as notícias que vão chegando, né, não são tão positivas. Claro que a esperança é de que a sua irmã seja encontrada bem, seja encontrada com vida. Mas, o que o seu coração diz? O que você acha que pode ter acontecido com a Vanessa? Olha, o meu coração diz que a minha irmã, a gente não vai ter mais dela. Porque, como a gente conhecia a pessoa, que era um marido muito violento, né, com ela, pra mim não tem chance. Ele fez algo de ruim, muito ruim com ela. Porque, se ela tivesse vivo e ele estivesse com ela, escondido, em algum lugar, eu acho que ele já teria entregado, porque ele não ia deixar virar esse rebolito tudo, não. E aí, tá, a gente procurando, vocês ajudando a gente, né, e nós estamos muito desesperados. Você acha que ele matou a sua irmã? Eu acho. Não vou mentir pra você não, eu acho sim, que ele matou a minha irmã. Tinha muita evidência quando a gente foi lá, assim, mostrando que algo de muito ruim tinha acontecido, eu falei pro delegado no dia, sabe, a gente tá desesperado, eu não sei o que fazer mais. Desespero muito grande. Desespero muito grande pra toda a família. Genilda, como era a relação dos dois? Eles ficaram casados durante quanto tempo? Tiveram filhos, hein? Como é que era a relação? Era de muitas brigas, de muitos ciúmes? Toda a vida foi de muita briga. Toda a vida ela reclamou pra mim, porque ela sempre me contava tudo. Sabe, ele tratava ela... Mas era como uma empregada. Eu vivia com uma esposa, ela vivia pra mim. E ela servia mais pra... Ela, na verdade, morava com ele pra servir ele, não pra ser esposa dele. Ela falava que tudo ele... Era como se ela fosse obrigada a ter que fazer certas coisas. Mas já tinha um ano que ele estava separado, morando na mesma casa, ela pediu ele pra sair. Ele não quis sair. Falou que não ia sair, porque ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. E acabou que ele cometeu o que era esperado. Já são 11... Aliás, já são 14 dias, né? Desde o dia 11, já completando aí duas semanas de desaparecimento. Te agradeço, viu, Genilda, pela participação. Você de casa que tem alguma informação também, avise a polícia sobre o paradeiro da Vanessa, já desaparecida há praticamente duas semanas. Telefones na tela, 190 Polícia Militar, 197 Polícia Civil. Caso que ainda é um mistério e a polícia continua trabalhando pra tentar localizar a Vanessa. Obrigado, Genilda, mais uma vez pela sua participação. Esperamos boas notícias, né?